Os jogos do Campeonato Brasileiro Sub-17 de Basquetebol Masculino e Feminino serão realizados em Poços de Caldas. A expectativa da organização é de que grandes jogos sejam realizados no município. A gente fica muito feliz porque aqui está o futuro do basquetebol brasileiro e tenho certeza que estarão representando em muito o nosso país e diversas competições internacionais que terão pela frente. A competição acontece até o dia 5 de outubro e deve reunir mais de mil atletas e torcedores, com partidas realizadas em diversas quadras da cidade. A gente fica muito tranquilo e satisfeito de saber que Poços de Caldas, com essa estrutura toda que tem, faz com que aconteça de uma maneira bastante intensa qualquer atividade esportiva. As equipes dos 26 estados e também do Distrito Federal já chegaram a Poços de Caldas para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-17. E a competição já começou com grandes jogos. As equipes de Rondônia e Amazonas disputaram ponto a ponto a partida realizada na quadra do Sesc. Mas quem saiu com a vitória foram os atletas do estado do Amazonas, em um placar apertado, 58 a 47, e com 14 pontos marcados por Wallaf. A gente veio muito focado lá representando o Amazonas. Depois de alguns tempos de treino, a gente pôde no nosso primeiro jogo conseguir uma vitória. Para o atleta, competições como essa são uma ótima oportunidade para as equipes mostrarem o que sabem dentro de quadra. A gente treina muito no nosso estado, tem o nosso campeonato lá, e a gente ficou bastante para esse campeonato agora brasileiro, e a gente está podendo mostrar um pouco do nosso potencial. E depois da partida, a hora de assistir aos outros jogos. A gente pôde ver mais um de nossos adversários jogando aí, e a gente pretende sempre observar para ver melhorias do nosso jogo. Na sequência, teve o duelo entre as meninas de Sergipe e Tocantins. E quem também estava acompanhando tudo de perto era a armadora da equipe do Piauí. Para Maria Eduarda, não tem jogo fácil nesta competição. Não existe time mais difícil, existe você dar a sua força para conseguir ganhar, existe o time se unir para tentar ganhar. Por mais que a gente perca ou ganhe, independente disso, a gente está aqui para jogar. Porque o basquete é o que importa para a gente aqui.